O Rio de Janeiro anunciou que terá uma Bolsa de Valores para negociar créditos de carbono e ativos sustentáveis. Entenda tudo agora no Cashless. Bom, a novidade é interessante. O Rio de Janeiro vai ganhar uma Bolsa de Valores para você fazer compras e vendas de créditos de carbono e ativos de ambiental de uma maneira geral. Isso é uma novidade agora super recente. Na semana passada, o governador do Rio de Janeiro assinou um protocolo de intenções com a Global Environmental Asset Platform, que a gente chama de GEAP, e a Nasdaq, justamente para você começar a montar essa plataforma de negociações. É uma ideia onde você vai ter uma parceria. Enfim, no final das contas, você vai ter como ter a Nasdaq, GEAP e o governo do estado do Rio. Ela envolve troca de informações, qualificação para você conseguir de alguma maneira implementar essas políticas públicas para você certificar esses ativos ambientais. A Nasdaq, por outro lado, vai fornecer a tecnologia, o estado, os ativos ambientais. Muita expectativa de um potencial econômico muito grande. O Rio de Janeiro é relativamente forte nisso e ele é um bom representante de uma agenda verde. E isso, em alguma medida, é uma volta do Rio de Janeiro ao mercado financeiro de Bolsa de Valores. Durante muitos anos, a Bolsa do Rio foi muito relevante. Na verdade, ela foi a mais antiga e teve um período áureo, sobretudo até o meio do século passado, onde tinha bastante volume de negócios acontecendo no Rio de Janeiro. Depois, ela começou a ter um período de decadência, com as crises da década de 70, depois com episódios nas dinarras. Mas é uma ideia aí, já foi um mercado financeiro muito importante. Ela acabou fechando no início dos anos 2000, mas agora tem uma possibilidade de você voltar a ter uma operação de Bolsa aqui no Rio de Janeiro, mas focado na comercialização dos ativos ambientais. Tem muita expectativa em relação a isso. A notícia deu uma bela movimentada aqui no Rio de Janeiro. É, essa movimentação que busca reviver esse protagonismo do Rio de Janeiro, mercado financeiro, através desse tipo específico de projeto, né? Focado em SG, tem a ver até com uma visão de que é um potencial do Estado, né? De que o Rio tem um potencial específico para desenvolvimento sustentável, para economia sustentável. Então, quando eles anunciaram o projeto, eles até falaram, ah, o Rio de Janeiro tem 31% da área em florestas naturais, 1,3 milhão de hectare, bastante coisa. E aí, junto desse projeto, vem outras ações voltadas para a economia sustentável. Então, tem um de reflorestar a Mata Atlântica, aumentar em 10% até 2050. Teve um investimento grande inicial, 410 milhões para reflorestar mais de 5 mil hectares. Então, existe uma ideia de usar esse potencial do Rio para fazer a economia sustentável, não só do ponto de vista sustentável mesmo, mas também para voltar o protagonismo, né? Do Rio de Janeiro, no mercado financeiro. Então, juntou dois objetivos. Isso já foi anunciado lá na COP26, ano passado. A gente fez um episódio do Cashless sobre a COP26, então vai aparecer aqui em algum lugar para vocês clicarem. Na época, foi anunciado que teria o ICMS ecológico, né? Que o Rio de Janeiro teria esse indicador de que municípios que tivessem mais adequados à mudança climática, teriam um benefício no ICMS. Então, já vem de um tempo esse movimento para o Rio de Janeiro juntar esses dois objetivos, né? Ser referência de economia sustentável e usar isso como plataforma para voltar a ser referência de mercado financeiro. Então, é uma coisa a ver para o Estado, a ver para o Brasil como que se desenvolve, né? Eu acho que o grande ponto aí que você está falando, no final das contas, é que isso não é um projeto do zero, né? O Rio de Janeiro não está começando a ser, talvez, o primeiro grande projeto global de uma bolsa focada em sustentabilidade. Na verdade, a Nasdaq é que é a grande pioneira nesse tema, né? Tem até o Sustainable Stock Exchanges, né? SSE, que é um programa com a ONU, que no final das contas tem aí por objetivo disponibilizar, fornecer uma plataforma global para que você possa ter as bolsas começando a focar numa ideia de ter uma concentração maior em investimento sustentável, né? E treinar os investidores, capacitar as empresas para poder fazer com que isso se torne uma realidade. A lógica da SSE, da Sustainable Stock Exchange, é justamente uma plataforma que você consiga treinar outras bolsas e bolsas, investidores, reguladores, todo mundo envolvido no processo de investimento, para que você consiga, em alguma medida, desenvolver todo esse foco de investimento focado em ESG. Então, assim, isso está dentro das metas, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Das Nações Unidas, isso não é um processo isolado, na verdade, algo que está sendo sistematizado, assim, em nível global. E a ideia é justamente que você tenha pesquisas, enfim, assessorias, né? Projetos que sejam focadas em finanças verdes, igualdade de gênero, crescimento de pequenas e médias empresas. Você tenha todo esse foco, digamos assim, das novas preocupações ou das preocupações que sempre deveriam ter existido e que agora, de fato, ganharam mais peso, e indo para o mercado financeiro. Você vê nesse aspecto também diversas parcerias, né? Londres fazendo parcerias com várias bolsas, né? Estados Unidos, Europa, África, Ásia. Mas isso está sendo algo bem multilateral, para que você possa ter aí um processo muito grande de capacitação e de incentivo para que esses novos perfis de ativos e que esses investimentos focados em ESG, em particular aquilo que a gente está discutindo na seara ambiental, cresçam e se desenvolvam. É, esse processo global está associado especificamente ao desenvolvimento de um mercado de carbono, né? Acho que é importante deixar claro o que é e como ele está evoluindo no mundo e no Brasil, porque quando o projeto foi anunciado, foi falado isso, né? O Rio de Janeiro quer ser a referência de mercado de carbono no Brasil, para o Brasil poder passar a operar nessa lógica no mundo. Então, o mercado de carbono vem, né? Dessa lógica de que uma pressão adequada até, né? Por boas práticas ESG, tem feito com que os países, as empresas, tenham apostado na compensação das emissões de gás de efeito estufa para reduzir a pegada ambiental deles. Então, eles compram créditos de carbono, né? E cada crédito é a compensação de uma tonelada de CO2. E aí, existe toda uma discussão sobre como precificar o mercado, né? Países criaram o chamado mercado de carbono para conseguir precificar isso como um mecanismo que permite a venda de crédito. Então, países que limitam melhor as emissões dos gases podem vender créditos de carbono para países que têm maior dificuldade de cumprir as metas de redução. Isso tem a ver também com... Tem países que têm riscos de transição maiores. Então, existe essa ideia de compensação. E a ideia é que a precificação do mercado de carbono direcione a demanda, né? Dos consumidores e dos investidores para produtos que emitem menos gás e efeito estufa. Estimular o investimento em projetos, tecnologias mais limpas. Porque aí, emitindo menos, eles podem vender o crédito de carbono. Então, existe. E a COP26 foi quando culminou uma discussão que começou lá no Protocolo de Kyoto, desenvolveu no Acordo de Paris. Chegou na COP26 que, de fato, eles começaram a falar em regulamentar o instrumento. Mas, existe ainda um debate, né? Porque tem quem fale que não teve movimento suficiente no mercado de carbono para ver o quanto ele impacta, o quanto ele reduz. Tem gente que resiste à ideia, diz que é uma forma de garantir que tem a gente que continue poluindo, né? Mas a verdade é que tem esse objetivo ali de internalizar as externalidades, criar um mercado de compensação. Tem o mercado regulado, né? Que tem metas de redução e emissão a serem cumpridas de forma obrigatória pelos países. E aí, eles vão negociando os créditos de carbono para bater essa meta. Mas, também tem mercado voluntário. Então, empresas, organizações, pessoas podem tomar a iniciativa de compensar emissões. Então, o mercado está crescendo. Uma discussão que foi o grande ponto da COP26. Então, assim, é super atual. O Brasil está começando a se inserir nela. Mas, ainda tem um debate ou outro para acontecer. E a gente está ali acompanhando, né? Inclusive, o Brasil agora é que já tem até um projeto de lei sobre. E, assim, até para seguir o que você está dizendo e a gente conseguir entrar um pouco mais no detalhe aqui o que vai acontecer no Brasil e por que isso seria importante, é que esses projetos, assim, no final das contas, você está imaginando, como você mesmo disse, né? A gente tem aqui ainda um mercado de carbono que não é obrigatório, ele é voluntário. Mas o que isso significa na prática, né? Primeiro, tem um foco muito grande de geração de empregos e você conseguir trazer as empresas nacionais e internacionais. Obviamente, o foco é no Rio de Janeiro, mas isso para o Brasil, né? No final das contas. Então, a ideia é justamente você conseguir montar esses ativos ambientais que são da iniciativa privada e que vão ser negociados por meio dessas plataformas e começar a operar de maneira multilateral. Então, o efeito prático disso é óbvio, né? De você aumentar e gerar novos empregos e você gerar novas oportunidades aqui para as empresas. Mas também isso vem acompanhado de um outro ciclo que é muito importante, super importante, que tem a ver com a ideia de desenvolvimento tecnológico. Porque para que as empresas possam cumprir as metas dela de baixo carbono, elas precisam desenvolver tecnologias que sejam inovações que permitam a redução do carbono. Então, a ideia também de estimular as empresas a ser... Enfim, ficar aqui no Rio de Janeiro ou ficar aqui no Brasil para operar na Bolsa do Rio de Janeiro tem muito a ver também com o desenvolvimento tecnológico. Porque, no final das contas, as empresas não são automaticamente neutras em carbono, né? Você tem que fazer um diagnóstico, entender como é que esse diagnóstico se aplica, qual é o seu grau de poluição, entender como é que é o projeto para você fazer isso. E isso, além de tudo, tem que estar ainda em compasso com a compatibilidade com as metas setoriais que já estão estabelecidas no compromisso do Brasil. O Brasil já entrou, você falou da COP26, né? Já tem metas específicas que foram assumidas pelo Brasil nessa Conferência do Clímo que aconteceu em 2021. Então, assim, tem muita coisa de inovação de tecnologia, tem muita coisa de diagnóstico das empresas e esse diagnóstico em si não é muito fácil de se fazer. Tem algumas situações onde você vê que a cadeia de valor de uma determinada indústria tem, assim, aspectos de poluição mais óbvios, mas tem outras, o mercado financeiro é um deles, porque ele pode ter um impacto muito grande, mas porque o que ele financia tem uma emissão muito grande. Então, precisa entender todo o ciclo envolvido dentro desse processo para que a gente possa não só fazer o diagnóstico, mas também ter medidas. Então, tem muita parte de inteligência também em como a gente vai fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Como o Brasil não tem isso, no final das contas, ainda é regulado e obrigatório, exemplo do que tem na Europa, a gente tem aí uma expectativa de que quando isso acontecer ou quando você tiver aí o maior desenvolvimento do próprio mercado voluntário, o impacto em carbono vai ser grande aqui no Brasil. A própria Europa já teve aí cortes na ordem de 3% num espaço pequeno de 1, 2 anos, que você já observa aí um resultado prático muito relevante. E a gente sabe que, no final das contas, a ideia de você conseguir instrumentalizar isso e precificar carbono é só um dos instrumentos. É como se a gente estivesse puxando aí um novelo de lã para poder desenvolver aí um grande marco agulatório de adaptação a mudanças climáticas e, a partir disso, você conseguir desenvolver um outro modelo de sociedade com novas oportunidades de emprego, com novas possibilidades de inovação tecnológica. E muita coisa para acontecer. Isso aí. E aí, como boa carioca, já fiquei atenta querendo acompanhar tudo o que vai acontecer. E a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless também. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente.